Ao invés de acordar bem, acordei tudo quebrado ainda. Ah, a caveira foi pra cima, ó. Segundo andar, toma cuidado. Não dá pra pegar daí daí. Gastou uma tela. Ih, perdi ele agora. A caveira deve tá nas janelas, pedaço. Eu nem lembro se tem câmera nessa tela. A bomba está com choco. Onde tá a câmera? Toma cuidado. Eita, pô, tá lá no segundo andar, velho. Mano, eu vou ter que largar a bomba por aqui que eu vou ficar andando com esse troço, toma a linha pra você. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Tá aberto essa porra. Eu tô fazendo risca, caralho. Não tinha risca. Caralho. Tão quebrando a porta aqui em cima, hein. Cuidado. Vocês viram quem que é o último que falta? Pra marcar? Não. Eu morri pra Valkyrie. Então é Valkyrie que paga. Pior que tem alguém aqui em cima, velho. Vou ter que dar a cara pra esse filha da puta. A caveira tá aí embaixo. Não dá pra eu estar. Não dá pra eu estar. Não dá pra você. Vai não estar. Minha cobertura! Recarregado. Quem que tá vivo, mano? Eu e o flecha só? Assiste o tio Lu. E aí tio Lu não vou te dar não vou te dar não vou te dar a cara aí Ai arma ruim da porra velho que arma ruim quase virou cabalho você viu ela queima a roupa é bom que mata um e aí e aí e aí e o meu cadê o meu tava e o aberto não 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 é esse seu você já comeu uma barra desse daí mas eu só tenho 20 segundos quando eu vi já era tarde filha da puta ele deve ter te ouvido nossa já tomamos dois na orelha 2020 o mesmo lugar velho caralho esse jogo ultimamente tá com essas putaria né mano o mesmo lugar dos caras na mesma lugar para a gente e a também vou pôr lá na entrada lá no principal quero ver da cara na principal filha das puta eu acho que você escreveu um livro mano eu achei que você não ia conseguir ver um livro é ruim eu não consegui fazer as coisas e o amor de gente foi mal na prova foi bem mas já saiu as notas de duas provas sim não o trabalho não mas de duas provas sim saiu e aí e aí e aí e aí eu queria também ficar jogando o game todo todo dia à noite e bem na prova a mas eu estudei fio e aí e falar que eu não estudei é zoado em o hotel pessoal do brasil foi ruim foi mal na prova o pessoal é inteligente os caras tá lá fora velho eu tentei pegar o tal do pique espalco que o Thiago falou que eu não consegui ai carai não consegui com essa arma mano tem um montejo lá do outro lado mano oi carai ó tá em cima de você Thiago e outro embaixo o lado de dentro e lado de fora o lado de dentro e lado de fora nós vamos tomar uma ela agora a filha da puta a filha da puta a morri nossa eu não fiz nada e morri o Davi pego meu celular tem dois ali fora e aí o 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